Fala aí meus amigos investidores da Ordnance, uma criptomoeda que promete muito ainda com esse supply maravilhoso, 21 milhões de tokens, tem 123 milhões de volume nas últimas 24 horas, 1.1 bilhão de market cap, 62 é o ranking dela valendo 54 centavos. Bota o fé que essa criptomoeda vai romper seu topo histórico de 89 dólares, vai valorizar demais na alto sismo, mas a gente tem que comprar ela no melhor ponto possível, porque ela deu uma estourada na alta, eu tô aqui, chega aqui ansioso pra ver se ela deixa um pullback em alguma região interessante pra eu entrar comprada e tentar pegar esse rompimento de topo aí, tá? No momento ela tá em 54 dólares, na Binance 54,230, na Gate 54,400. Eu vou esperar com muita paciência, que eu ainda acho que ela ainda tem muito pullback pra dar, uma melhor oportunidade possível pra tentar multiplicar meu capital até esse topo histórico e eu acredito que vai ser muito rápido, tá? Então, quem conseguir achar o melhor ponto de compra, pelo menos em duas vezes aí, pode conseguir multiplicar seu capital em 200% muito rápido, com uma volta nesse topo histórico. Dito isso, meus amigos, a gente vai olhar pra ordem, tá? Antes de mais nada, você deixa um like e torna-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Primeira coisa que a gente tem muito visível aqui é esse ombro, cabeça a ombro, todo torto aqui, mas a gente tem. E o direcional dele seria o rompimento desses fundos aqui, ó. Rompeu esses fundos aqui, ela pode acelerar esse pescoção de EMA aqui pra baixo. O alvo desse pescoção de EMA seria lá nos 4 dólares. Cara, é o ponto inicial de onde ela partiu. Eu não acredito, tá? Com a Auto Season chegando, com tudo que tá acontecendo, eu não acredito. Então, a gente coloca no gráfico semanal, tá? E vê que é pra onde ela deve voltar, essa região de consolidação. O melhor ponto de compra seria aqui embaixo. Inegável que seria toda essa devolução desse ombro, cabeça a ombro do diário, tá? Deixa eu tirar aqui, depois eu desenho ele de volta. Então, esse seria o alvo. Um pullback também é muito esperado. Veja, ela vem subindo, 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 sem parar. Perdeu fundos aqui pela primeira vez. E agora começou um pullback. O problema é achar um ponto de compra nessa bagunça toda. Por quê? Se você pegar desse último fundo e projetar pra cima, que foi tudo isso que ela subiu, os 50% de Fibonacci estaria nos 37 centavos. O melhor ponto de compra pra mim seria o 7,8 de Fibonacci aqui nos 22 dólares, tá? Então, aqui nos 22 dólares, até mesmo nos 25 dólares, se ela voltasse aos 75 dólares, você faria mais de 200% aqui nos 7,8 de Fibonacci. Se você comprar ela nos 67, aqui nos 22, no 67, você faz 200%. Se você comprar 25, você faz 200% aqui. Eu acredito que isso seja em semanas, tá? Uns dois meses aí pra bater esses alvos. Numa força compradora do Bitcoin. Também acredito que ela vai ficar mais barata. Porém, a gente tem que ver se realmente ela vai executar esse ombro, cabeça a ombro. E eis o X da questão. Porque o dinheiro tá aqui no diário, tá? O dinheiro tá... Quando ela executar esse ombro, cabeça a ombro, meus amigos... Quando ela executar esse padrão aqui, vai ser uma loucura pro investidor, tá, pessoal? Porque o investidor pode ganhar dinheiro, mas é de balde aqui, tá? Então, se ela executar esse ombro, cabeça a ombro aqui, vai ficar uma coisa linda. Que aí o cara vai ter a possibilidade de comprar mais barato. Eu só compraria ela no teste da média de 200. E tentaria levar até os 75 novamente. A média de 200 tá lá nos 25 dólares, como eu falei com vocês. Tentando um trade de 200%. Com a paciência de J, tá? Que pode levar semanas. Então, a gente tá falando aí de um padrão interessante. Setups interessantes. Indicadores. Como andam aqui os indicadores na ordem. Deixa eu tirar aqui esse monte de linha. A gente tem a banda de Bollinger virada pra baixo. Nuvem de Shimoku ainda negativa. Negativa, tá? E aí você tem a nuvem de Shimoku, banda de Bollinger apontando pra baixo. Você tem o MACD apontando pra baixo. Tocástico, RSI, Vortex no diário. No semanal, também a mesma pegada, tá? Ainda tá em formação. Mas o MACD ainda é sobrecomprado. Tá todo mundo virando pra baixo. Eu ainda acredito em espaços de sobra pra cair. Então, uma compra num melhor ponto possível, levando pra longo prazo. Pode ser que você valorize aí. Se brincar, pelo menos num pullback aí 100%, dependendo da onde você compra. Então, Ordinalz é uma criptomoeda pra ficar de olho a curto prazo, tá? Essa é meu estudo da Ordinalz. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torna se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.